Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Então vamos lá galera, mais um vídeo do Bode, dos mitos aqui, caralho Vem monstro Vamos acelerar Acelera a exceção Olha como é bom jogar com som, velho Caralho, quanto tempo que eu não jogava com som Eu jogo com som bem baixinho, velho Eu também, não, eu jogo agora, eu peguei o foninho aqui, né Olha o controle desgraçado Eu, quem tentou me rodar aí, chupa, quem tentou me rodar Caralho, ô Dato, jampiou em mim, jato Jato, quem é um jato? O jato tá... Você que era só eu Pega o pombo, pega o pombo, que loucura, cara Cara, esse ginato, esse ginato, ele precisa fazer uma aula de dicção, amigo Maconha Eu, jato, tenho que parar de fumar cracudos aí Bode dos mitos, também temos aqui o Chorão, que é o nosso parceiro Chorão, que tá aqui na Cal E também temos aqui o Filipeira, a Chupetier Você não pode ganhar, tá, menino? Você não pode ganhar Tô em quarto de sétimos Tem um tal de Turja aqui, ele tá tentando me rodar, mas eu vou... Vamos lá Turja é safadinha É cabaço É cabaço É cabaço Bateu no Porsche Você filha da puta ainda me rodou Mano, tem um carro, ele tá correndo muito, cara Esse cara tá bichado 3D Tô vendo carros passando nos meus olhos Tem primeiro Árvores, falantes Você tá bichado, hein, Paty? Você tá vendo é duende aí, ô, noia Isso que dá o efeito do cracudo, fica aí Quantas voltas você colocou nesse bobinho aqui? É ponta-ponta, é volta? Qual é que é o pé? Tchul Tchulapes 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 Essas curvinhas aqui, mano, sem fazer direito Vai, vai, vai Desliza, desliza Que ele tá gostosinho E vai, 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 vai Ai, caraca Mentira, caralho Que eu c which Bicho do capeta É o bicho cadoroto Eu tava em terceiro Eu já tô em escamar Vai, vai, vai Que cagado Lascuira Cadê, cadê, mano? Cadê? Mano, eu tô jogando muito Nossa senhora Ah, não Que não entrou nessa desgraça Nossa, vai tomar no cox, vai, fila da puta, restaura a porra, capeta. Caralho, mano, sai, sai, mano, sai, bichão doido. Sai, piruleta do caralho, olha o cara, mano, restaura a puta, velho. Cara, eu vou quebrar esse controle infeliz. Não, não é assim, Dinata. Dinóia, cê tá? Nossa, mano, o barulho aqui é automáticos, man. Não explode, não explode aí, caralho. Explode a boneca no chão. Não é assim. Explode a boneca do chão. Já tem terceiro, tiozão. Ramelando no início e ao fim das corridas ultimamente. Meu controle... Meu controle... Cara, eu tô fazendo um milagre com esse controle, mano. É só parar de usar crack, velho. O cara é muito bom, mano. O crack é mais forte do que as boas palavras, velho. Então, para de usar crack, que cê consegue. Já vendi meu PS4, já tem... Levantar a hashtag Dinata para com crack, né, mano. Dinata para com crack. Levou, acelerou. Vamo lá. Ó, meu controle também arrancou a borracha do analógico esquerdo aqui, essa porra. Assim, a borracha nem é um problema, o problema é analógico mesmo, cara. O que é analógico? Na loja, o que é que tem analógico? O problema é analógico? O que é que tem analógico, mano? Ah, mano. O alto é bom som. Os ouvidos estão com falhas humanas. O ouvidos estão com cera, monstro. Não, bolsa. Não, nada, hein. Tô prevendo. Tô em quinta, tô em quinta. Eu vou tomar um N6, hein. N6, N6. N6. N6, Zena, não, né. Mano, semana que vem eu vou conseguir agilizar meu setup aqui, certo? Eu vou fazer minhas corridas todas com o Facebook. Vocês olharão minha barba gostosa, sexy, tipo do grupo. Cara, o dato tá gostosão, meu Deus, cara. Mano, eu tô parecendo um lenhador, né, cara? Que delícia, cara. A barba pintada que você pintou, o dato? Eu não pintei, eu pigmentei pra tirar o ruido. Vish, caralho. Tanda forward! Cara, me deu um plato. Onde o dato usa Gressin 2000, é 2000? Não, é pó colorante, pó colorante. Hashtag dato pigmentou a barba, brutos. Tá ficando velho já. O que, mano? Minha barba é ruim, mano. Caraca, cheguei em segundo, Mentos. Vai, vai. Já tá, Mentos, lá? Já, passei. Você é louco, cachorreira. Você tá com o demônio, cachorreira. Pô, fala a verdade, o carinha que ganhou aqui, velho, não sei não, hein. Ele tá mexido, hein. Ah, mano, eu errei, velho, no bagulho. Você acha que ele tá burlado? Eu acho que ele tá usando algum sistema aí. Sistema hack, hein? Tá. Vai, 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 vai. Mexe nos seus bagulhos aí, hein, parça. Vamos colocar a câmera no Atecubanos aqui, levando o N.C., ó. Vem, 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 vai, Guadilho 7. Terceiro! Vai, Dinata, Dinata, mano, N.C. Chupa, Dinata. Ih, Dinata vai levar o N.C., é? Vai, o N.C. do Dinata. Vem, 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 Guadilho 7. Come poeira aí, come poeira, profeta. Vai, vai. Vai, o N.C., Dinata. Vai, o N.C., Dinata. Não, Dinata já terminou. Boa, Atecubanos, pode tirar o capacete agora, velho, pra falar. Pode sair da garrafa, viu, Atecubanos. Ó, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, não quer passar. Ixi, olha lá. Puta, mano, por três segundos o miserável não vai tomar a N.C. Miserável, acertou. Dá seu tchau, Dinata, que tu foi o último da corrida, mano. Falou. Come poeira aí de novo, Dinata. Valeu, galera, deixa esse like aí pra favorecer aí o bone dos mitos e fortalecer também. Tamo junto, é nóis. Valeu, Dinata, valeu, Mercena. Falou. E é isso aí, família. Vamos deixar like no vídeo de todo mundo, fortalecer. Falou, fui. Valeu.